De volta aqui com Bem Assim, hoje é o dia da gestante e eu já tô aqui com essa mulherada. Vamos abrir a câmera pra mostrar, vamos apresentar também, começando aqui por esse lado, Tainara Soares, ela que é ginecologista, vamos lá Tainara, me ajuda, obstetra, especialista em medicina fetal, Liz Nunes, maravilhosa, jornalista, mãe do outro, gestante de primeira viagem e o restante a gente vai conversando, vai conversando, vai conversando, né? Fernanda Façanaro, doula, maravilhosa, conhecidíssima, né? Quem não conhece essa pessoa, pelo amor de Deus, eu não conhecia pessoalmente, mas de escutar, já tenho conhecido, e essa daqui também, Dami, Dami Alves, fisioterapeuta, muito bom dia meninas, sejam bem-vindas aqui ao Bem Assim, dia da gestante e vocês sabem bem, né? Eu quero lidar com gestantes e eu queria começar perguntando se essa é uma fase da vida muito bonita, de se viver, falar assim, muito importante, vamos começar com a Tainara. E aí, Tainara? É maravilhoso pra mulher passar por isso e conseguir vivenciar tanto as maravilhas de estar grávida, de ter uma gestação saudável, quanto conseguir entrar na realidade de que também não é tão maravilhoso assim. Sente dor, atravessar as mudanças psicológicas e é por isso que precisa de uma rede de apoio. É por isso que todo mundo trabalhando junto consegue deixar a gestante psicologicamente bem e fisicamente também, é por isso a importância do pilates, do acompanhamento psicológico, do acompanhamento de uma doula no trabalho de parto, e eu acho que a Liz está sentindo isso, como é maravilhoso ter tudo isso ao mesmo tempo e pra poder curtir de verdade a gestação com segurança, né? e apoio, tá? Liz, eu vou pular você, você vai ser a outra, não tem problema não, né? Não, não, não. Porque a gente quer escutar a experiência da Liz. Dami, você é fisioterapeuta, né, e atua com pilates, né, para gestantes. É. E você trabalha, né, acompanha muitas gravidinhas. Como é que é esse momento? Por que é que é importante ter esse apoio? É muito especial, né, trabalhar com gestante. Como a Tainara falou, é muito importante ter esse apoio, essa rede de apoio. E a atividade física tá dentro desse contexto, né? A mulher precisa de uma gestação saudável e ativa. Então a fisioterapia e o pilates entra nesse contexto, né, de deixar a mulher saudável e ativa. Tem muita mulher que quando fica grávida, abandona a atividade física, acaba deixando o corpo sedentário. Isso é bom ou isso não é bom? Não, isso não é bom. Agora a indicação para atividade física vem do obstetra, né? A avaliação clínica, após a avaliação do obstetra, ele faz essa indicação. E é importante que a gestante procure alguém que tenha habilidade, que tenha formação para trabalhar com gestante, para que faça a indicação correta, o acompanhamento correto. Então não é o ideal parar. Não precisa. Se a mulher tiver uma gestação de risco habitual, ela não precisa parar. Mas ela precisa desse acompanhamento especial. É um momento especial. Sim, claro, né? E precisa também ter cuidados, né? A gente tem que falar isso. E Fernanda, que é doula, né? Que também acompanha aí muitos nascimentos. Como é que é, Fernanda, trabalhar com esse público? Então, a ideia é trazer um olhar de mais cuidado, um olhar mais carinhoso, mais afetivo para o nascimento. Porque quando o bebê nasce, nasce uma família, nasce uma unidade. Então a ideia é a gente trabalhar com essas redes de apoio, trazer para a mulher alguns conhecimentos que, às vezes, no pré-natal ela não tem sobre o seu corpo, o que acontece no trabalho de parto, por que tem a dor, né? Como atravessar essa dor, como se organizar no pós-parto, em casa, quem é a rede de apoio que vai dar colo, né? Para aquela mulher que dá tanto colo. Então, é um trabalho que começa no pré-natal, nessa preparação, né? Essa indicação aos especialistas também, seja a atividade física, ao acompanhamento psicoemocional e aborda, assim, da gestação ao pós-parto, né? Isso pensando nesse vínculo, nesse olhar mais cuidadoso e carinhoso e respeitoso. Lise, mamãe de primeira viagem, né? Como é que está sendo para você? É importante que a gestante, ela tenha uma rede de apoio? Ela conte com essas pessoas? Porque é um momento, eu imagino que eu não sou mãe, né? Mas eu imagino que seja um momento bastante transformador, né? Olha, Mara, eu posso lhe dizer que é o momento mais transformador da minha vida, o momento mais mágico que eu estou vivendo. Gestar e poder celebrar o dia da gestante aqui com vocês, com elas, que são a minha rede de apoio, realmente é muito especial. Eu digo que eu sou agraciada e o outro também por ter mulheres tão especiais junto com a gente. É um momento, como a doutora Tainara falou, a gente muda muito. Muda o humor, muda o psicológico, muda o corpo. São tantas mudanças para poder gerar essa vida e ter uma gestação ativa e saudável, que se não fosse talvez uma rede de apoio como essa, que eu faço questão de frisar que elas estão cuidando muito da gente, não seria tão maravilhoso como eu estou vivendo. Claro que tem pessoas que não têm esse acesso, né? Mas podem viver também com a gravidez ativa, saudável, com a rede de apoio do lar, também com esse aparato, para poder viver esse momento único na vida da mulher, que é único. Você pode ser mãe de 10 filhos, mas cada gestação ela é única. Ela vai ser diferente. Ela vai ser única. Ela vai ter a magia diferente, ela vai ter um olhar diferente. E eu estou entregue, realmente, nesse momento mãe, né? Porque eu sei que a chegada do óbvio, ela é um momento único para a minha vida e para a vida de Cláudia. Olha que coisa linda, gente. Você falou uma coisa que eu acho que é até legal que a gente possa discutir aqui, né? Nem todas as pessoas, elas têm acesso a essa rede de apoio. Então, para essas pessoas, como transformar, né? Como deixar esse momento da gestação um momento em que seja prazeroso. Porque, às vezes, também tem muitas pressões, né? As pressões da família, o que é que vai acontecer depois, quando eu tiver o meu filho, o que é que vai ser de mim, enfim. Todas as pressões. E aí, as pessoas, às vezes, não contam com uma rede de apoio e fica aquela angústia, né? Então, o que falar para essas pessoas? Vamos lá, Tainara. Mas, assim, em relação às pacientes que estão seguras, que realmente tem que se sentir segura com a pessoa que está acompanhando ela como obstetra, quem está fazendo a ultrassom. Se tiver condições financeiras de ter um apoio psicológico, a dola no trabalho de parto, a fisioterapeuta, melhor. Se não, que ela procure um atendimento de qualidade no SUS também, porque existe. Só que a paciente tem que estar engajada e tem que estudar também um pouco. Porque é importante, às vezes, as pacientes chegam no trabalho de parto tão leigas e a gente não consegue colocá-las naquele momento. Para que o parto normal, a cesariana, seja engrandecedor para ela. A gente, às vezes, não consegue. Porque todo o trabalho de antes não foi bem feito. Então, a intenção do pré-natal em grupo é bom porque cada uma vai dando um apoio para a paciente e para a família, junto. Isso é oferecido também nos postos de saúde. Só que, às vezes, as pacientes não vão para as palestras, não tem condições nem financeiras de ir. Mas, muitas vezes, acho que até mais no interior, consegue ter um apoio melhor. Em Maceió tem, mas é tudo muito mais longe, o custo fica mais alto. Mas, teoricamente, se todo mundo pensasse assim, que o pré-natal precisa ser uma equipe de pré-natal, não a enfermeira obstetra e o médico obstetra, talvez tivesse gestações mais tranquilas. Tanto nos riscos de doenças, quanto nas alterações emocionais que podem acontecer. No perpédio também. Esse mês é da... É uma ênfase maior à amamentação, um motivo maior. Então, se a gente faz um pré-natal adequado e consegue ter um perpédio legal, com o apoio da família, consequentemente, a gente vai amamentar melhor. Porque a amamentação precisa estar focada para amamentar. É muito difícil amamentar. Não é tão fácil como todo mundo imagina. E também não é fácil estar grávida como todo mundo imagina. Quem nunca engravidou acha que é sublime? É sublime para quem está, no momento, sublime propício, né? Como um apoio familiar. Mas nem sempre vai ter. E a paciente psicologicamente bem, vai amamentar bem também. Também tem isso, né? Vocês concordam, não é isso? É importante que a mulher que não tem acesso a uma equipe multidisciplinar, ela busque. Porque existem rodas de bate-papo, rodas de conversa que são gratuitas. A gente tem uma ceóloga que está bem... A gente tem uma equipe boa trabalhando para gestante. E assim, a internet, né? Que existe o lado ruim da internet, da informação que não é boa, dos profissionais que não são bons. Mas, felizmente, existem muitos profissionais bons e competentes que atuam na internet. Então, de toda forma, é um lugar que essa mulher pode procurar. E hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet. Então, assim, é importante que busque a informação, né? Investigue se essa informação está sendo de um meio de confiança. Mas existe, sim, formas de a gente se informar. A gente buscar atrás. A mulher, como a doutora falou, a mulher precisa estar muito engajada, né? Precisa querer muito viver esse momento. Porque fica mais fácil. Fica mais leve. Não é tão bonito. Não é só lindeza. Não é só alegria. Mas a gente vai buscar isso. Então, a gente, como pessoa, em qualquer momento da nossa vida, deve buscar essa leveza no processo da gestação. E também, enquanto dou, a gente tem esse olhar muito do cuidado. Então, não necessariamente... Eu não tenho condições de investir numa atividade física. Mas a caminhada, né? É uma atividade que se... É gratuito. É gratuito. A não ser que tenha alguma alteração. Mas tem uma caminhada. Eu cheguei do trabalho, estou muito cansada. Eu trabalho todo dia em pé. Meus pés começam a inchar. Vamos para aquele saber da vovó. Vamos chegar em casa e fazer uma escalda pés. Uma água quentinha. Colocar o pezinho, sabe? Assim, ter esse momento... Ah, eu passo o hidratante para não ter estria. Esse momento de passar o hidratante pode ser um momento de contato consigo, de contato com o seu bebê, sabe? De conversa, de autoacolhimento, de autocuidado. Então, assim, não necessariamente, se eu não tenho condições de investir, né? Não estou no momento. A gente pode buscar outras possibilidades acessíveis, muito acessíveis. É só... Vem muito dessa informação, né? Que muda esse olhar, sabe? Que muda essa percepção para o estar grávida, sabe? Então... E quando a gente consegue alcançar, né? Para o acompanhante, se é o companheiro ou se é uma irmã, uma tia, sabe? Que ao redor ela também consiga... Que as pessoas tenham esse olhar mais suave, né? Mais cuidadoso. Então, a ideia é essa, sabe? É trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de respeito, de calor, né? Porque a gente pensa... Não é só... São dois corpos, né? Sim. É uma mulher que está gestando e tem um bebê que está desenvolvendo. Então, como é que essa rede olha para esse bebê que vai nascer, sabe? Porque cuidar da mulher gestante é estar cuidando do bebê também. Então, isso também a gente fala muito para os acompanhantes. E quando está numa relação em que o companheiro é que está acompanhando, então como é que você cuida do seu bebê enquanto ele está dentro do ventre da mãe? É cuidando da sua companheira, sabe? É trazendo esse cuidado, é trazendo esse amor, é indo nas consultas. A gente tem uma... Eu não sei se te falo agora direito, mas uma legislação... Não sei se está assim tão regulamentada, mas que o acompanhante também pode ter liberação. Então, eu acho que tem tantas liberações a depender do serviço. Então, procure estar. Sim. Né? Procure estar participante do processo também. Que é a grandeza dos dois, né? Exatamente. E a gente vê muito a mulher como protagonista da situação, né? Exato. Se a gente não inserir a esposa, os outros filhos na participação daquele pré-natal, a mulher vai se sentir cada vez mais solta. Porque a gente se sente muito sol quando está grávida e no perpério. O perpério é um momento muito sol. Porque todo mundo vai trabalhar, todo mundo sai e você fica com aquela criança. É vida que segue. É vida que segue para todo mundo e você com tudo novo. Tudo novo para fazer, às vezes, sozinha. Se todo mundo lhe der apoio, não precisa estar o tempo todo com ela, mas à noite chega, faz uma comidinha para ela, vai assistir uma televisão, vai assistir sua novela, ou vai passear, vai andar na praia, vai fazer alguma coisa. Se todo mundo tivesse esse apoio, seria muito mais leve engravidar, ter filho. Liz, é informação, né? Eu imagino que você também, quando descobriu que estava grávida... Foi a primeira coisa que eu fiz, né? Buscar informação. Eu descobri que estava grávida com oito semanas e eu fui procurar informação. Graças a Deus, como a dama me citou aí, o acesso à internet nos possibilita descobrir o novo. Porque, de fato, é o novo. Ontem, Liz, hoje mãe do Otto. Então, eu preciso realmente buscar informação para poder me munir de profissionais, hoje que eu tenho ao meu redor, né? De condutas que eu possa vir tomar durante e processos mesmo. Porque, como todas as três falaram, são muitas mudanças. Eu tenho, graças a Deus, não só essa rede de apoio aqui presente, como eu também tenho uma rede de apoio na minha casa, né? Eu tenho um marido parceiro muito participativo, que isso também nos conforta, né? Elas veem isso, elas sentem muito isso de perto, porque o pai do Otto é um homem muito presente, né? O meu marido é muito presente. Então, tudo isso facilita até mesmo a busca da informação. Porque a gente faz questão de pesquisar juntos, de ler juntos, né? De ouvi-las juntos. Então, tudo isso faz uma diferença. Então, se você não tem o parceiro, o companheiro, a companheira do seu lado, procure pessoas no seu entorno que possam lhe possibilitar isso. Porque a informação, ela precisa também que você tenha esse acolhimento. Porque, senão, já está, passa a ser um problema e não é. Como a doutora Tainara falou, é sublime. Quando você vive esse momento sublime, essa entrega, né? Essa, é você olhar, se conectar isso aqui, ó. Você se conecta com isso aqui e você se permite viver. Agora, com responsabilidade, com informação, com conhecimento, buscando sempre estar preocupada com os seus exames, com as suas consultas de pré-natal, com as vacinas. São coisas tão simples, mas que, às vezes, passam despercebidas. A gente não pode deixar, porque, como eu falei, é único, é um momento único. E aí, às vezes, detalhes desse tamanho que passam, você deixou de viver aquilo e passou. Sim, passou, né? São nove meses e aí a gente também estava aqui conversando e também tem uma outra parcela da população que, como vocês comentaram, não conta com o apoio da família, não conta com o apoio do companheiro. E eu fico imaginando o quanto que seja difícil você passar por esse momento sem essa rede de apoio. Porque, assim, por mais que você conte com o apoio da sua obstetra, por mais que você conte com o apoio da sua fisioterapeuta, né? Ali no Pilates, ou da Fernanda, como doula, você, de toda forma, deve querer um carinho, aquela coisa que é insubstituível, que é da família, ou que é do companheiro, né? Assim, vamos também falar sobre isso. O que isso existe? A gente precisa conversar, né? É insubstituível, realmente. Assim, eu costumo dizer às meninas que pode estar uma equipe de profissionais de dez pessoas. Quando o marido chega e toca na mulher, é transformador. Assim, a gente vê no olhinho delas e, assim, a gente vê que elas procuram eles, né? Acontece muito o pai, né? O companheiro, a família, a mãe, a sogra, por falta de informação. Ou por ter vivido uma história diferente, não apoia essa mulher. Ou fica insegura, ou não acredita naquele momento, ou fica achando que é novidade, que não tem segurança. E aí, a gente precisa, não só a gestante, não precisa se informar sozinha. Ela precisa levar toda aquela equipe dela, né? A família, um filho mais novo, né? Não tem problema, da idade que for, dá pra inserir esse filho. O marido, o companheiro, a mãe, a sogra, os tios, quem tiver do lado dela. Então, quem é que vai ficar do meu lado? No parto e no pós-parto. São essas pessoas, então vai todo mundo junto. Tem que ser a família inteira. E quando um familiar entra na sala de parto, tudo muda. A gente vê o olhar delas procurando, assim, não, eu vou aqui fora porque eu não quero ficar aqui dentro. Às vezes, alguns homens, ah, eu não gosto de ver, eu não quero ver isso. E assim, às vezes, por falta de informação. Eles acham que vão ver uma coisa que nem vai acontecer. E às vezes, eles perdem essa oportunidade. E muitos deles surpreendem. Passam o pré-natal inteiro, não vou, não conto comigo, não vou aparecer e não larga da mão da mulher. E isso é incrível, assim, as coisas acontecem com muito mais naturalidade, com muito mais amor. E é bem invisível, né, é nítida essa importância. É isso, Fernanda? É isso, assim, é porque a mulher precisa de uma referência de casa. Sim. Ela precisa de uma referência de segurança, porque o obstetra dá segurança, os profissionais que estão atendendo, mas essa segurança de quem vai cuidar comigo, sabe? Quem é que vai cuidar comigo? A mulher precisa desse olhar de casa, porque a gente passa, nosso trabalho é cíclico, né? Sim. A gente acompanha o período, mas depois, quem vai cuidar dela e quem vai cuidar do bebê junto com ela... Quem vai dar aquela continuidade. A gente, se a gente for olhar, assim, né, há pouco tempo atrás, a gente tinha uma unidade grande que cuidava de um bebê, né? A gente tinha as mães, a gente tinha as tias. Hoje é que, né, no mundo que a gente vive, as unidades, né, é mamãe, papai e filhinho. Então, mas mesmo mamãe, papai e filhinho, precisa ainda dessa rede de apoio. Antes a gente tinha uma aldeia pra cuidar de um bebê, né? E hoje a gente junta um núcleo bem pequeno, mas a ideia é que a gente volte a ser aldeia, né? A gente precisa de mais gente cuidando da mulher e essa ideia dessa retomada desses cuidados, de um parto natural, de um acompanhamento, de uma assistência, ela traz isso, sabe? Ela traz esse olhar de cuidado pra mulher. A gente cuida da mulher e a mulher cuida bem do bebê, sabe? Então, quem dá colo pra essa mulher, que vai dar tanto colo, eu sempre falo isso, mas a ideia é essa, sabe? A ideia, e assim, em outros lugares, né, em outros países, como a Suécia, Dinamarca, né, em que a mulher tem uma licença maternidade ótima, em que o acompanhante também tira essa licença maternidade junto, né? A gente vê que são países de um desenvolvimento e eles têm um olhar de cuidado pra esse período, porque é um novo ser que vai habitar esse mundo, né? Então, a gente foca nesse ser, as coisas mudam, sabe? Eu acho que é legal que a gente fale sobre isso, pra gente até conscientizar os familiares, por exemplo, que estão nos assistindo, né? Porque hoje é o dia da gestante, mas tá todo mundo aqui falando, para além da gestante, precisa também de alguém cuidar dela, né, doutora Tainara? Eu vou contar um caso, que agora eu lembrei. Eu atendi uma adolescente essa semana, e tava todo mundo muito angustiado, porque ela tinha 15 anos, e a família não tava aceitando, e eu fiquei bem surpresa, porque quem acolheu não foi a mãe, quem acolheu foi o pai. E geralmente as mulheres acolhem mais as mulheres, né? E aí, a mãe dela falou, não, mas é porque o pai dela não tá conseguindo enxergar do jeito que a gente tá enxergando, e que pode atrapalhar muito a vida dela. Eu disse, porque o pai dela tá querendo enxergar o lado bom, né? Pra que ela consiga. Tá difícil pra você como mãe, porque é frustrante pra uma mãe. Eu investi tanto, eu eduquei, eu expliquei, e ela não me obedeceu, e ela não aceitou as minhas orientações. E aí ela chega, engravida com 15 anos, imagina a cabeça dela, ela tem vergonha de ir pra escola, muitas vezes. Ela tem vergonha do que os amigos vão pensar, se o namorado vai continuar com ela. Aí, eu conversando com ela, a mãe começou a chorar. Aí disse, mas eu ainda não aceito ele. Eu disse, mas ele aceitou a gravidez? Aceitou isso. Então, deixa ele aceitar. Aceite ele. Se ele deixar ela, deixou. Mas não afastem os dois, porque você vai carregar essa carga eterna de que você não permitiu que a sua filha tivesse uma gravidez legal. Porque ela vai ficar nesse meio termo. Com você, ou com o pai, ou com o namorado. Com você, ou com... Então, ela tem que fazer a escolha. Todo mundo tem que apoiar ela. Depois, todo mundo se separe. Mas, pelo menos nesse momento, enquanto o bebezinho estiver pequeno, ela precisa de apoio, todo mundo precisa estar junto. Aí, eu disse, a próxima vez, próximo exame, ele vai vir, viu? Ele vai ter que vir. Aí, tá certo. Mas aí, eu não vejo. Pronto, aí, cada vez, vem outro. É, pra que ela não se sinta tão assim. A gravidez... Tipo, quando é uma gravidez, sem o esposo. Ela não é só da mulher. Isso. Por mais que os dois sejam separados, ele tem que fazer parte do pré-natal. Porque a ficha do ser pai, pra muitos, só cai na hora que ele vê a criança. Não cai nunca na gravidez. É por isso que tem tanto aborto paterno. Tipo, porque, enquanto ele não consegue enxergar que aquele filho vai ser dele, ele não aceita a gestação. Aí, vai sair, vai beber, vai ter outras. Ou, então, não assume. E quando o menino nasce, nasce a cara do homem. É. Né? Aí, ele... Aí, ele diz, é meu. É bom. Vou participar do jeito louco dele. Muitas vezes, indo no fim de semana. Mas, deixe que participe. Né? Quanto mais a gente privar, mais difícil vai ser pra aquela mulher, pra aquela criança no futuro. É... Dá pra imaginar, Liz, uma gravidez sem... sem claus? Na sua vida? Eu, hoje, não consigo imaginar, porque eu acho que a gente tá vivendo isso tão junto. Né? É uma gestação, realmente, do casal. A gente tá gestando junto. Né? Ele até brinca comigo, só falta ter a barriga. Ele tá com a barriguinha preta, né? Mas, não com o outro. Mas, ele acaba que é tão entregue, que sente as mesmas coisas, compartilha das mesmas situações. Eu, hoje, não consigo imaginar, porque eu tenho isso muito junto de mim. E a diferença que faz. É diferente, mas eu pude viver há oito anos a gestação da minha irmã, porque eu gestei junto com ela. Sim. Né? Eu me sinto mãe da Flor. E Larissa não tinha o companheiro por perto. Né? Larissa não teve o pai da Flor acompanhando. O pai da Flor foi exatamente assim. Ele se deu conta que ele era pai no dia que a Flor nasceu. Na maternidade, a menina, a cara dele, a alemãzinha igual, o lourinho igual. É igual. É igual. Mas, assim, hoje é um mega pai, um pai que é louco com a filha, a filha louca com ele. Mas a minha irmã teve toda uma rede de apoio, teve a família, teve a aldeia, né? Teve a aldeia junto. Que isso fez com que ela vivesse a gestação mais incrível da vida. Então, eu volto até nesse tema dizendo isso, que o parceiro é importante, o parceiro é fundamental. Mas a base, o lar, a casa, eles precisam também estar conectados com a gente. É uma conexão de alma, de afeto e de amor. Então, quer seja a via que ela venha, seja do marido, seja da avó, seja do namorado, seja da esposa, ela tem que ter amor. Então, quando você faz aquilo por amor, você enxerga aquilo ali como uma vida sendo gerada por amor, né? A gente faz com amor, né? Independentemente de como tenha sido feita, é com amor. É verdade. Então, que as famílias, que as bases enxerguem dessa forma. Então, hoje, assim, eu sou muito grata a Deus por ter esse parceiro, ter esse pai, ter esse companheiro, mas eu também tenho uma família que me embasa, que me dá esse suporte. E eu tenho as tias aqui, que acabam virando da família, porque você acaba tendo... As pessoas fazem parte da sua família. Eu abraço, digo, sejam bem-vindos à minha família. Porque é isso. Passam a fazer parte. E sem contar com os grupos de apoio que a gente tem, de pessoas que se conectam com a mesma situação que a sua, que a gente tem isso, né? A gente tem gestantes e puérperas também, que falam a mesma coisa e acabam se conectando. Então, tudo isso vai nos dando uma sensação de que estamos amparados. Isso é, de fato, muito importante. Isso é muito bom, né? Quando a gente fala de gestante, a gente também precisa entrar no parto, né? A doutora Tainara, a Fernanda está aqui. Rola muita dúvida, assim, ou até mesmo insegurança. Meu Deus, e aí, será que vai ser cesárea? Será que vai ser parto normal? A gente estava até aqui, a gente tem a nossa mamãezinha, que é a Porlani, que inclusive teve cristal ontem. E ela estava se preparando para ser um parto normal e aí a cristal veio de cesárea. Vamos falar sobre essas diferenças, doutora, até para trabalhar também a gestante. A gente sabe que o melhor para paciente, se for uma paciente que não tenha contraindicação, é o parto normal. Se esse parto vai ser hospitalado, auxiliar, humanizado, vaginal, com fósseis, a gente não sabe. Mas ela tem que estar preparada psicologicamente para todas as intercorrências que podem acontecer. Esse preparo pode ser como era antigamente, com a avó falando como foi o dela, que às vezes a experiência é boa. A gente julga demais as pessoas mais velhas, mas geralmente são elas que chegam mais junto, mas vai dar certo. A melhor acompanhante para mim no hospital público é a avó. É melhor do que a mãe. A mãe da paciente. Melhor avó da paciente. Doutora, para em casa, não foi desse jeito, não. Eu fiquei tão querida, mas deixa ela gritar, deixa ela gritar. Ela expressa assim, pode gritar. Enfim, e se a paciente não se sentir segura, não por falta de informação, porque às vezes a cesárea, ela é escolhida por falta de informação. Se for uma cesariana, por ter vivido coisas ruins na vida, experiências ruins, já tem um paciente que eu acompanhei, eu e ele, anda, acompanhei tudo, estava tudo bem. Quando ela começou a sentir as contrações, ela começou a lembrar de uma experiência ruim da vida dela. E ela não conseguiu mais. Quem era eu para naquele momento dizer, vou para casa, fique aí, vamos esperar um pouquinho. Não. Não. Entendeu? O parto tem que vir como uma experiência boa, seja por via baixa, no caso, um parto vaginal, ou cesariana. Tem que ser uma experiência boa e que traga saúde para a criança e para a mãe. Ah, eu idealizei aquele parto normal, mas no trabalho de parto, o bebê mostrou que não estava bem com ele. Então, você não tem que ir para a cesárea triste, chorando, não. Você tem que ir para a cesárea feliz, meu filho vai nascer, e vai nascer bem, vai dar certo. É a mulher se preparar para qualquer uma das intercorrências. O meu trabalho de parto foi bem longo. Eu consegui ter parto normal, mas no fim, quando eu já estava exausta, achando que não ia conseguir, aí eu comecei a dizer, não, vamos fazer o que for melhor para ele. Eu acho que foi nesse momento, na época, depois eu conversei até com o Tony Sá, eu disse, não sei porque eu fiquei tanto tempo nesse período disso possível. Meu bebê foi nascer em Recife, eu morava em Recife. Aí ele disse, porque você não conseguiu se conectar. Eu acho que na hora que apagaram a luz, que o meu marido ficou sozinho comigo, que o meu obstetra falou, Tainara, eu só quero uma hora para você relaxar. Se não descer, a gente opera. Tá certo. Não foi uma hora, não. Na hora que todo mundo saiu, que a gente começou a conversar, que eu comecei a relaxar, ele disse, vai nascer, por baixo, por cima, daqui a pouco nasce. Depois de 20 horas, ele nasceu. Do jeito que eu imaginava, chorando bem, foi para o meu braço, amamentou. mas eu precisei passar por todo aquele tempo para naquele momento me conectar com o meu marido, relaxar, porque eu não estava relaxada, de alguma forma eu não me sentia apoiada no fim. Então, talvez, aquele momento de conversa fez com que eu me conectasse mais com a gravidez, porque é muito difícil se conectar no trabalho de par. Você pensa que a sua mulher vai ficar rateada porque está demorando demais, meu Deus, minha mãe vai estar nervosa em casa, preocupada porque o menino não nasce. O meu marido está inseguro, mas a mulher está lá, sentindo doida. Eu acho que ele vai desmaiar. Preocupada com o marido. E quando não, preocupada com outras coisas, com o bolo, com os balões que mandou fazer, com os docinhos. Ainda tem esses detalhes, que a mulher também se perde um pouco. Está tudo desarrumado, eu não arrumei nada, a doutora disse, mulher, não precisa arrumar não, vai rolar no pano quando nascer e vai para você, depois todo mundo organiza tudo. Isso. Então, é mesmo isso, da mulher se preparar para qualquer uma dessas intercorrências que possam vir a acontecer e entender que o que importa é a saúde do bebê, né, meninas? Claro, claro. É um momento bem, imagina, tenso até, não sei se poderia se falar assim, Dami. É, é um momento que tem muita insegurança, de dúvida, né, a gente fala muito que a gestação e o parto, todos os medos da mulher vêm à tona, tudo se junta naquele momento, né, tem as ações fisiológicas e essas ações emocionais, que começam na gestação e no parto, assim, é uma explosão. Então, é, ausência de mãe, às vezes, ausência de algum membro da família, é, alguma experiência anterior que não foi muito boa, que aconteceu também. É, esse relaxamento aconteceu recentemente também, a mulher não queria mais, a gente falou, ó, vamos apagar a luz, sai do mundo do quarto, deixa eles dois aí. Foi uns 25 minutos, eu acho. Quando a gente voltou, em 10 minutos, a mulher pariu. Então, tem muito isso, muito parecido com a sua história. Então, é um momento muito, né, muito importante, de muita segurança, mas as mulheres precisam entender que o caminho do parto é você entrar em trabalho de parto, né, e aí a gente tem dois caminhos, evoluir para uma cesariana ou evoluir para um parto normal. Não existe um não deu certo. Sim. Né, deu certo, você tá com saúde, seu filho está com saúde. Então, a gente busca o caminho de entrar em trabalho de parto. O bebê escolher a hora de nascer, escolher o dia do aniversário dele. Que é o que você falou, né, é isso. Não, deixa a criança ter o tempo dela. Isso, e aí a gente tem esses dois caminhos. É muito importante, porque é o bebê que sinaliza que tá pronto para nascer, né? Então, é através, o bebê que libera os hormônios, o bebê que dá o start. Então, o que que tem acontecido, né? A gente, culturalmente, com a entrada da cesariana, né, assim, com a entrada não, né, a cesariana já vem, mas, mas assim, ela começou a facilitar uma agenda, um mercado, e aí o que a gente traz na nossa, no nosso trabalho, é essa retomada. Espere o momento do bebê. Não por uma comodidade médica, não por uma comodidade de, de datas para a família, né, de fora, né? A ideia é, o bebê que dá o sinal. A gente tem, culturalmente, uma data de parto estabelecida, pós-cesariana, de 38, 39 semanas. Quando a mulher chega hoje, a 40, 41 semanas, é, assim, socialmente, é assim, meu Deus. É, socialmente. Aí manda, manda recado no Instagram, esse menino não nasce, não, é um bebê velho, aí começam as histórias, passando da hora, as histórias de terror, né? Que aí minam a confiança daquela mulher que está aguardando, é o tempo, é o tempo do meu bebê, né, dizer que está madurinho, né? O bebê que diz, ó, tô madurinho, tô prontinho pra sair. Então, é, é muito importante que a gente olhe pra isso, sabe? A gente tem uma idade gestacional construída por essa, é, multiplicação de cesareias, aleatórias, entendeu? Sem real indicação. Então, isso que a dame diz de, espere, o bebê sinalizou, e aí a gente vê qual é o caminho. Mas, espere o bebê sinalizar. E aí, a medicina entra com o pré-natal. Hoje a gente tem uma, ah, porque antigamente, mas antigamente a gente não tinha o pré-natal que a gente tem hoje. Inclusive pelo SUS, é um pré-natal muito bom. O Brasil tem um pré-natal, uma, uma investigação, né, uma coleta de dados da gestação muito boa. Entendeu? Relacionada, né, doutor? Falta algumas coisas. Exames, às vezes a paciente vai, chega lá, ah, acabou o reagente, não vou conseguir colher esse exame. Falta. Não vai dizer que não falta. Sim. Mas, essa escolha do dia do bebê, pode ser por um inter... Muitas mães eu acho que, que eu vejo que colocam na cabeça, vai ser parto normal. E quando eu faço um ultrassom, ó, o bebê tá em sofrimento, vamos processar agora. Ele não deixou de escolher a data dele. Exatamente. Ele escolheu. Não deu sinais pra ela. Sim. Mas deu pra o obstetra na hora da consulta, deu pra mim na hora do ultrassom. E é importante também que ela aceite isso. Porque às vezes a gente, se tem, o Brasil é muito assim, oito ou oitenta. Eu lembro que quando eu terminei a faculdade, tinha uma amiga minha que dizia, só tem parto normal ou rico ou pobre. Meio termo não, pra marcar a cesárea. Por quê? Durante muito tempo, e agora melhorou muito, a paciente de classe média, ela achava que, que, ir ter um parto normal, tipo, uma coisa não agendada, com o quartinho, o quartinho não ia estar arrumado, do hospital, não é uma coisa chique. É, não é chique. Não é chique. Vou lá, meu Deus, eu vou me rasgar todinho. Não é assim. Quantos partos saem aí, sem laceração nenhuma? E a laceração, minha gente, o, o, a, o, eu estou falando de medicina, mas, assim, a vagina, ela é elástica, toda a musculatura, ela se recompõe depois, a, a atividade sexual da mulher, vai voltar ao normal. Vai voltar ao normal, principalmente se tiver menos intervenção, se não tiver fisiotomia, se não for um pulso dirigido, que é faça força, faça força. Se for tudo mais, mais, com mais calma, mais fisiológico, o perpério vai ser fisiológico, e o corpo da mulher vai voltar ao normal. Muito mais rápido do que a cesariana, do que a cesariana, que não tem indicação. Uma cesariana em trabalho de parto, sangra menos, a recuperação da mulher é muito melhor, o leite chega rápido, para a gente operar, é muito mais fácil, para retirar o bebê, é muito melhor, quando ela está em trabalho de parto, e quando o bebê está em sofrimento, ou a mãe tem alguma alteração, que precise daquela cesariana, também é linda. É uma cirurgia salvadora. Tem bebê que você diz, meu Deus, quase não tem mais fluxo no cordão. Ele ia morrer em traúter, mas ele salva a pediatra, a pediatra cuida, e dá tudo certo. Durante a gente fica, mas eu não gosto de cesárea. Não, hoje eu gosto. Eu gosto da cesariana, quando ela é bem indicada. E respeito as pacientes, que também não querem passar pelo trabalho de parto. É um direito delas, mas que elas não queiram, consciente das intercorrências que podem ter, porque é uma cirurgia. Você não chega no cirurgião plástico, olha, ajeita no nariz hoje, e ele ajeita, sem nenhuma avaliação. A cesariana é assim. Você está colocando um corpo, que tem um risco maior de sangramento, para uma cirurgia, sem um pré-operatório. Porque o pré-natal não é pré-operatório. O pré-natal é pré-natal. E a cesárea é uma cirurgia, que pode ter risco de infecção, pode ter um risco de útero não contrair adequadamente. E a gente não pensa nisso. Essa semana, eu acho, que vai ser julgada uma... Não sei se é lei. Não sei falar essas coisas. É uma exilação para que, no SUS, as pacientes tenham direito à escolha da cesariana eletiva entre 38 e 39 semanas. E aí, muita gente defende. Ah, porque no particular, a paciente tem essa escolha. No particular, a paciente, teoricamente, teve toda a orientação para aquilo. O meu medo é chegar a um paciente com 38 semanas com uma ultração de 35, dizendo que tem 38 hoje. O bebê pode não ter. A chance de ele é muito maior quanto mais tarde você faz. Olha, eu quero que tire o meu bebê. E eu ter que aceitar. E tirar o menino prematuro, às vezes. Muito complicado, né? Gente, eu queria muito você conversar muito mais. Então, vamos fazer o seguinte. Eu já quero fazer aqui um convite. Vamos fazer um programa especial. que eu acho que tem tantas outras coisas que a gente pode abordar sobre esse assunto. Eu queria falar sobre o Pernatário. Eu queria ainda falar sobre o Pernatário. Enfim, eu queria falar sobre outras coisas. Mas que hoje a gente não dá. O pessoal já está queimado. Precisa encerrar. Então, assim, eu queria que a gente encerrasse falando o seguinte. Uma mensagem de cada um de vocês, respectiva das áreas de vocês, para as gestantes, né? Já que hoje é o dia da gestante. Liz, eu estava aqui emocionadíssima, né? Ela fica assim, e Liz tinha falado comigo, não foi esses dias. Não, vamos esperar. Porque a gente estava falando da Porlanda, porque a Porlanda estava aqui esses dias, né? Na TV, ela... Não, vamos esperar o tempo da Cristal. A Cristal vai chegar na hora dela. A Cristal vai chegar na hora dela. E foi legal, porque causou tudo isso. Então, vamos lá. Para a gente fechar, cada uma vai deixar uma mensagem aí na sua área para as gestantes, né? E também para a família que está nos assistindo, que a Sacão está em área, a gente vem assim. Eu já falei tanto, né? Falo demais. Enfim, que todo mundo se cuide bem, que procure um apoio, como a Liz procurou, e que invista tempo, conhecimento. Se tiver condições financeiras, invista financeiramente num pré-natal de qualidade. Se não tiver, que invista seu tempo e seu conhecimento em busca de um pré-natal de qualidade vinculado ao SUS. Mas que cuide dessa gravidez e se cuide para que tudo dê certo num momento certo, né? Que vai ser o nascimento. Sim. Eu? Ah, que eu tenho pra dizer para vocês, amigas gestantes com churras. Está aqui, né, Márcio? Vocês se entreguem. Se permitam viver tudo isso, né? Se entreguem. Se conectem com o seu momento. Ele realmente é único. Se mudam de informações e vivem intensamente cada segundo da sua gestação. A gente não sabe se a gente vai parir, se o outro vai querer chegar com 36, com 38, com 42. Eu não sei. Então eu tenho que viver intensamente cada segundo. Pode ser que nesse percurso tenha alguma intercorrência, ele precise chegar antes, né? É no tempo dele. Sim. se conectar, se permitir e amar acima de qualquer coisa. Eu não tenho amor mais lindo do que esse que a gente está gerando aqui dentro. Aí eu vou essa chorada também. É, a Fernanda, a gente é que é assim. Então, falando da gestante, a minha chamada vai para o acompanhante. Então cuidem dessas mulheres que gestam. Se você trabalha com a mulher que está gestando, tem um olhar de mais amorosidade, mais empatia, mais cuidado. se você cruza com a gestante no supermercado, ceda. O seu lugar na fila é lei, mas muitas vezes, né, a gente vê. Então, olhem a mulher que gesta com mais carinho, com mais cuidado, porque esse ser humano vai fazer parte desse mundo que a gente vive. E o cuidado começa realmente do útero. E para o acompanhante, geste junto. Né? É isso. Essa é a mensagem. A minha mensagem vai para as outras mulheres, né? Ou que não viveram ou que já viveram. Que sejam acolhedoras, né? Que não julguem a mulher, porque a gente vê muito isso. A mulher que nunca foi mãe julga a mulher que é frescura, que é agora isso, que é agora que eu sofro julgamento das pessoas que estão ao meu redor. Somente porque eu trato as mulheres de forma especial, não diferente, de forma especial. Elas estão saudáveis e elas só precisam dessa condição especial. Então, meu recado vai para as outras mulheres que foram mãe ou que ainda não são mãe ou que não serão mãe, que acolha essa gestante hoje e em toda a gestação. Né? Porque elas precisam desse abraço e dessa união feminina, porque nós temos uma força muito grande e a gente precisa ficar mais juntas. acho que nada melhor que a gestação não está só dentro da barriga, né? A gente trabalha com tentantes também. Então, a gestação ela está no sonho de querer... A gestação dura. O sonho de querer ser mãe e a concepção e gerar essa criança. E quem não quer passar por isso também tem que ser respeitado. E quem está gestando no coração esperando aquela criança também tem que se sentir gestante. porque todas as mudanças podem acontecer, elas podem lactar também, pode ter estímulo. Elas precisam aceitar aquela criança do jeito que a Liz vai aceitar o alto. Não é porque veio da barriga. Pode vir do coração também. Mas tem que se sentir assim. Não tem que se sentir menos mãe porque não passou pela gestação. A gestação é só uma passagem para ser mãe. O que é linda, é linda. Mas também pode ser vista de outras formas. Pode ser vivida de outras formas. Ai, que coisa linda, gente. Eu sou encantada. E eu fico muito feliz porque eu sempre acho que mulher apoiando mulher é a melhor coisa. Tem quanto ao amor tem. É, muito ao amor. Gosto disso, gosto disso. Obrigada, meninas, pela presença de vocês. De verdade, aqui nesse dia esse bate-papo que foi até rápido. Não foi rápido, mas parece que foi muito rápido. Obrigada. Espero muito que a gente possa poder repetir isso e abordar outros temas. Conta com a gente. Obrigada. Obrigada. Você que está aqui ligado com a gente, muito obrigada também pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, nove e meia da manhã, tem mais programa Bem Assim. E eu espero você. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON